Hello everyone, eu sou a Poliana Landin, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uns recebidos que eu recebi da Dresslink. Eu vou deixar todos os links dos produtos aqui embaixo e o link da loja, ok? Eu adorei os recebidos, eu já olhei, eu confesso, mas vou mostrar pra vocês. Olhem só. Isso aqui é uma paleta de maquiagem. Maravilha. De sombras, né, gente? Olha só. Ai, ela vem assim, deu uma quebradinha, mas ela vem tão apertada aqui que não passou de um pra outro. Isso aqui é o bom. E olha só, o tanto de cores. Dá pra fazer muita make carnaval com isso aqui. Olha essas aqui, gente, que legal. Olha o tanto de cor, tem muita cor. Dá pra fazer muita coisa pra essa paleta. Adorei! Eu não tinha nenhuma paleta assim coloridona. Esse aqui eu não abri, não sei o que é ainda. Vamos ver. Hum! Tipo um vestidinho, ciganinho. Ai, que lindo! Ó, você coloca aqui. Isso fica na cintura, esse elástico. E fica bem curtinho. Que bonitinho, eu amei. Esse óculos babado. Olha que amplo lindo. Olha isso. Amei! Muito lindo. Vou arrasar na praia. Essa bolsa que a Fábio amou. Nada a gente abriu ainda, tá? A gente só deu uma olhadinha por cima. Olha que linda. E a correntinha aqui dentro. Pra você amar ali fora. Mas olha que fofo. Dá pra usar como bolsa de mão também. Olha só. Você segura aqui. Isso aqui é babado. Eu não vi ainda como são. Mas eu vi que são chokers. São 10 chokers. Olha o tanto. Pra quem não sabe, chokers são aqueles colares que ficam bem, assim, no pescoço. Bem curtinhos. Ó, gente. Esse aqui é simplesinho. Lindo, né? Ele não estica. Esse aqui dobra em dois, assim. E coloca aqui. Enrola, entendeu? E tem um pingentinho preto. Olha essa. Que linda. Assim, ó. Fica a correntinha. Esse fica bem apertadinho e a correntinha fica mais frouxinha embaixo. Olha essa. São três tiras. Ó. Simplesinha de couro. Essa daqui é uma tira grossa de veludo. E uma fininha com um triângulo. E a fininha fica maior, ó. Do que a outra. Essa daqui. Que é uma correntinha. Uma correntinha com um onduladinho. Essa aqui que tem um spike. Não tem nenhuma. Essa daqui que eu acho que é tipo só enrolar no pescoço e fazer um lacinho aqui na frente. Essa aqui que é simples e básica. Essa daqui. E essa aqui que são dois onduladinhos com uma bolinha preta. E a última. Essa de florzinha. Coisa mais fofa. Com um pingentinho preto também. Amei todas. Próximo. O que será? Um cropped! Um cropped, gente. Olha isso. Tá na moda esse cropped. Esses cropped assim. Com números. Lindo. Amei. Olha essa bolsa! Olha isso. Que linda! Parece a Minnie. E tem aqui dentro. Tem a alcinha pra colocar nas costas. Muito fofa. Essa daqui eu tenho uma parecida. E eu recebi dessa loja. Olha só que... Olha só que... Eu? Sarcástica? Nunca! Bem sarcástica. E... Temos mais um óculos. Uma viadora amarelo. Este batom. Coisa mais linda. Olha só. Romantic Bear 1. A cor é essa. Riot. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda! E o último, mas não menos importante. Esta paletinha de corretivos. Ou contorno. É, isso aí. Olha só, gente. Que top! Este aqui é pra fazer contorno no rosto. Ó. Entenderam? Bem legal, gente. Amei tudo! E foram esses os recebidos da Dresslink. Eu vou deixar todos os links dos produtos aqui embaixo pra vocês, ok? E se você gostou deste vídeo, deixa o like. E se inscreve aqui no canal, ok? Um beijo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!